E aí galera, tudo bem? Estamos aqui na página do nosso DCS World, DCS World, hoje 24 do 5, olha o que nós temos aqui de notícias, é DCS World Viper F-16 disponível para pré-ecomenda, eu falei pessoal, a nossa aeronave nova do DCS World já está chegando, vamos ver a notícia aqui. Beleza, faça pré-ecomenda entre agora e o lançamento no início de outubro de 2019, ou seja, a previsão deles é de lançar em outubro desse ano, eu vou jogar para o final de outubro, sabe como é que esse pessoal é, né? Aqui temos um relatóriozinho de como vai ser a aeronave, o nosso DCS F-16 Viper, esse vai ser o nome que o F-16 vai ter lá no DCS. Deixa eu ver aqui, vamos ver a lista completa do sistema, vamos ver aqui. Beleza, beleza, as atualizações serão lançadas em duas fases, fase 1 e fase 2, como eu vi a prevista aqui, na fase 1 eles lançam os armamentos que eu chamo de bombas burra, né? O IM-120B também, e depois aquele armamento mais cabeça-douro, aquelas que você tem de pensar e quebrar a cabeça para fazer funcionar, né? Deixa eu ver aqui, AGM-154, esse aqui é muito bom, AGM-154B, GBU-31, 38, JDEN, é isso aí pessoal, essa é a máquina que vão ter até o final do ano. Aí o pessoal, como isso aqui é notícia, hoje de 24, e ele vai ser lançado em outubro desse ano, e na pré-compra você vai ter um desconto de 20%, o pessoal pode ir juntando o dinheirinho aí, no final do ano você tem que fazer uma compra, mas é que negócio, tem que comprar antes, né? É isso aí pessoal, notícias quentíssima, F-16 Viper, já disponível para compra no DCS World, pré-compra pessoal, pré-compra, vamos ver qual o precinho dele aqui, deve estar uns 70 paus, quer ver? Não, o que eu falei? 60, 64 dólares, deixa eu ver quanto que está o dólar aqui hoje, deixa eu ver, dólar, 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 cartão, deixa eu ver quanto que está o dólar, 64, mais os impostos, né? Só ele carregar o nosso calculador aqui, hoje 24 do 5, vamos ver quanto que está valendo 64 dólares, vamos ver aqui, 64, opa, mais zero, mais zero, ok, quanto está valendo os 64 dólares, hoje, dia 24 do 5, 308 reais, 308 reais por essa máquina aqui, ó pessoal, que vai estar disponível até no final de outubro desse ano, como eu já vim anunciando no canal que eles iam lançar ele, é isso aí pessoal, a máquina chegou, já está na fase de pré-compra, né? F16C Viper do Broco 50, já disponível no DCS World, eu vou ver se eu posto um vídeo ainda hoje do Matt Egner explicando o lançamento dele, valeu pessoal, obrigado, esquece de dar o joinha, fui, F16 disponível no DCS World, obrigado. Tchau, tchau.